O item de número 25 são os processos 48.500.237, 2016-14 e 48.500.2614, 2016-97. Resultado da audiência pública número 35 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos referentes ao cálculo dos valores a investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, e eficiência energética, incluindo o recolhimento dos recursos ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, em atendimento à Lei nº 13.280, de 2016, o diretor Tiago de Barros Correia informa para este item a solicitação de sustentação oral. Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas leis 3.203, e 3.280, as concessionárias de serviço público de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas à produção independente de energia elétrica, excluindo-se aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solar, biomassa, cogeração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, e de eficiência energética, segundo os regulamentos estabelecidos pela ANEL. A obrigatoriedade de recolhimento do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel, foi estabelecida exatamente pela Lei nº 13.280, agora de maio de 2016, sendo a ANEL responsável por definir o respectivo procedimento no prazo de 60 dias da publicação da lei. Face ao exposto, foi instalada a audiência pública nº 35, de intercâmbio documental, no período 16 de junho, 16 a 18 de julho, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulação do submódulo 5.8, dos procedimentos de regulação tarifária e o PRORET, relativos aos cálculos do encargo do Programa de P&D e de eficiência energética, e recolhimento ao Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência Científico e Tecnológico, MMME, e o Procel. Foram recebidas 37 contribuições de 13 instituições, a BRAS, a BRAD, a AES Brasil, Câmara Técnica de Energia, a CEMIG Distribuição, a COPEA Distribuição, a CPFL Energia, a EDP, a Electro, a Eletrobras, a Equatorial Energia, a Neo Energia e a TAESA. E, por meio da nota técnica número 49 de 2016, de 1º de setembro de 2016, a Superintendência de Pesquisa e Envolvimento de Eficiência Energética, a SPE, analisou as contribuições recebidas na audiência pública, recomendando a aprovação da resolução normativa, que aprova o submódulo 5.6. O relatório, além da sustentação oral, tem uma apresentação técnica. Então, a gente pode começar pela apresentação técnica. Bom, então, o módulo 5.6 do ProRet, ele disciplina os procedimentos de cálculo dos encargos relacionados à P&D e eficiência energética, cujos percentuais são definidos em lei, e as destinações também, são quatro destinações, uma parte fica com as empresas, outra parte vai para o FNDCT, para o Fundo Setorial, subsidiar as ações do Fundo Setorial de Energia, outra para o MME, para o orçamento da EPE, e da parte de eficiência energética, apenas uma parte para o ProCel. Então, os procedimentos para cálculo e o recolhimento estão disciplinados neste submódulo do ProRet. Este item está na nossa agenda regulatória de 2015-2016, é o item 12, especificamente, elaborar este submódulo, P&D e eficiência energética, do módulo, ali tem um errinho, não é do módulo 5.6, é do módulo 5 que trata dos encargos setoriais dos procedimentos de regulação tarifária. Os documentos que compõem, então, são a resolução normativa, que vai aprovar este submódulo, processo já foi mencionado, diretor e relator Tiago de Barros, foi feita audiência no período de 16 de junho a 18 de julho deste ano, por intercâmbio documental, e o objetivo, então, é uniformizar os procedimentos para os cálculos dos valores relativos à P&D e eficiência energética, com essas quatro destinações. Sendo a última delas, a do ProCel, recente, da Lei 13.280, de maio deste ano. Aí está a tabela com a lista das contribuições recebidas, foram 37 no total, de 13 entidades, das quais foram aproveitadas, total ou parcialmente, 7. E esse baixo índice de aproveitamento, digamos assim, deve ser principalmente ao fato de que este assunto está relacionado a pelo menos três outros, quer dizer, este submódulo tem relação com P&D, eficiência e o manual de contabilidade. Então, a grande maioria das contribuições, ainda que sejam pertinentes, não cabem neste submódulo, ou estarão no de P&D, que está em processo de revisão, vai fechar isso em breve, o de eficiência, que vamos abrir por conta dessa alteração na lei, inclusive, daquelas empresas que ficaram desobrigadas de aplicar os recursos, e outras contribuições estão relacionadas ao manual de contabilidade, de forma que, por isso que acabou sendo baixo o índice de aproveitamento. Das alterações, então, acatadas, inseridas no submódulo, está aí a primeira delas em relação à aplicação de penalidades, no caso de não recolhimento dos recursos ao PROCEL. Foi sugerido, então, que seguisse exatamente o padrão dos demais encargos setoriais administrados pela Eletrobras, tipo o PROINFA, RGS, IDE e CCC, basicamente um termo lá, em cima dos valores históricos que devem incidir, então, o JUS e a multa sobre o não recolhimento. A possibilidade de recolher por meio também de boleto e não apenas depósito bancário, como sugerido na audiência pública, excluído o abatimento do saldo remanescente, que será descontado no recolhimento das cotas posteriores, os valores provenientes de eventuais financiamentos ou contratos de desempenho que tenham celebrados no âmbito de projetos realizados com recursos exclusivos desse fundo, desse 20% da receita que vai para o PROCEL. Inicialmente, a gente tinha incluído esses valores, foi uma solicitação, então, da Eletrobras que se excluísse do abatimento eventuais financiamentos ou recursos provenientes de contrato de desempenho, entendemos que era pertinente. O prazo para recolhimento foi estabelecido inicialmente, ou melhor, proposto até o quinto dia útil, solicitaram que seja até o décimo dia do mês, o dia 10 de cada mês, também entendemos que é pertinente. E a disponibilização no nosso site, uma lista das instituições e profissionais responsáveis para poder emitir boleto e acompanhar o procedimento de recolhimento dos recursos. Bom, então, o submódulo 5.6 vai uniformizar os procedimentos de cálculo que estavam disciplinados ou no manual de IP&D, que agora vai se chamar também procedimentos do programa de IP&D, ou no PROPE, procedimento do programa de eficiência energética, assim como os recolhimentos ao FNCT, MME e PROCEL, todos eles disciplinados, então, nesse submódulo do PRORETE. Se aplica a todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas que têm a obrigação, que estão sujeitas às disposições da Lei nº 9.991, de 2000, e nesta lei também foram isentadas algumas empresas quais estão, as quais não, os critérios utilizados para isentar aquelas empresas permissionárias com mercado de até 500 gigawatts hora por ano. Eventuais inadimplências serão passíveis de punição por meio da Resolução Normativa 63. Em relação ao recolhimento do PROCEL, similar ao que já se faz com o do FNDCT e do MME, mensal após a contabilização das receitas, são de uso exclusivo para execução do plano de aplicação dos recursos, não pode ser usado para outra finalidade. O recolhimento está condicionado por lei, a aprovação de plano de investimento e de prestação de contas, quando, a partir do segundo ano, tem que ter as duas coisas, um plano para os novos investimentos e o de prestação de contas do anterior. Em caso de não aprovação da prestação de contas, total ou parcial, o saldo residual, será abatido, então, das parcelas vincendas, excluindo-se aquilo que eu mencionei antes, a questão de eventuais recursos de financiamento ou contratos de desempenho. Os recursos recolhidos, bem como os relativos à sua aplicação, devem ser submetidos à auditoria contábil e financeira. Ou seja, além de um relatório com prestação de contas, será, deverá ser submetido também, um relatório de auditoria com as contas, digamos, auditadas. Aí estão os percentuais até 31 de dezembro de 2022, se não mudar a lei. Quer dizer, a lei que alterou esses percentuais, ela colocou até 2022, só a partir de 2023, que então seriam outros percentuais, mas isso já tem sido feito reiteradamente, a cada cinco anos se altera e se mantém o 0,5% de eficiência, que foi previsto inicialmente cair para 0,25, e está mantido, então, até 2022. Estão aí os percentuais, então, a parte de eficiência, agora com essas duas destinações, 80% do recurso obrigatório com as distribuidoras, 20% com o Procel, de P&D como era antes, 40% fica com as empresas e elas aplicam segundo o regulamento da ANEL, 40% vai para o FNCT e 20% para o MME. A parte das geradoras e transmissoras não tem eficiência energética, então, não mudou nada em relação à lei 13.280. Essa é a apresentação. Convido o senhor José Gabino Matias dos Santos, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Você pode passar para mim, que eu não estou conseguindo aqui. Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. A sugestão que nós trouxemos para esse processo de audiência pública foi na tentativa de tentar corrigir uma distorção que existe hoje, que é uma divergência entre o valor calculado na ROL, para efeito de aplicação dos recursos de P&D eficiência, e o valor que é considerado lá para a SGT no momento de ela fazer o repasse tarifário. Essa divergência já existe, nós já tivemos de conversar esse assunto com a SGT e com a SFF, em reuniões de trabalho. E quando surgiu a oportunidade dessa audiência, que estava fazendo a revisão do PRO-RETE, a gente entendeu que seria uma oportunidade de fazer esse ajuste. Esse ajuste pode ser feito de duas formas, ou alterando o manual de contabilidade no cálculo da ROL, ou alterando o PRO-RETE para efeito de cálculo do repasse tarifário. Como é o PRO-RETE que estava sob audiência, então nós apresentamos uma sugestão para essa alteração no PRO-RETE. O que é que diz o texto atual do PRO-RETE? Ele traz lá, ou seja, ele diz que o cálculo é feito com base no manual de contabilidade, enfim, que só são consideradas as receitas operacionais, mas ele traz lá uma exceção que é, ou seja, exclui-se do cálculo da ROL, os valores referentes à taxa de fiscalização, e também a compensação financeira de utilização de recursos hídricos. Então nós entendemos que a gente poderia ampliar essa exceção para corrigir a distorção que existe hoje. E a proposta que fizemos foi no sentido de melhorar o texto, deixando mais claro exatamente que essas receitas são aquelas receitas exatamente da atividade de fornecimento, suprimento de energia e uso do sistema de distribuição, e acrescentando ali, além da taxa de fiscalização e da compensação financeira também, outras receitas que não são consideradas pela SGT no momento de calcular o repasso do 1%. O texto que surgiu aqui na nota técnica, ou seja, ele não incorporou a nossa sugestão, e além disso ele traz ainda um outro ponto que é retirar aquela exceção que está hoje no pró-rétipo. Olhando lá o relatório de andadas de contribuição, o que está dito lá é que o cálculo da ROL deve ser observado lá o que está no manual de contabilidade, e imaginamos que então a intenção foi tirar aqui para deixar tudo no manual de contabilidade. Só que essa alteração vai agravar ainda mais o problema que já existe hoje. Ou seja, na medida que essa exceção deixa de existir, no mês que vem, na hora que for aprovado isso aqui, o distribuidor vai ter que considerar as receitas referentes à taxa de fiscalização, por exemplo, para poder fazer o cláuco da ROL. Então, enfim, o pleito aqui é que esse assunto seja aprofundado, ou seja, na conversa que tivemos com a SGT e com a SFF, nos pareceu que o assunto não foi devidamente tratado internamente nas áreas. Então, se possível, se for possível, tirar de pauta para que seja tratado pelas áreas para tentar resolver. Ou que, no mínimo, se por acaso a decisão precisar ser tomada hoje, que pelo menos não seja procedida essa alteração do pró-rétipo, já que ela vai agravar ainda mais a divergência que existe entre os dois valores. Ou seja, vamos ter que calcular a ROL, considerando as receitas referentes à taxa de fiscalização, compensação, etc. É isso, pleito. Obrigado. Obrigado, Gavino. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa por meio do parecer 451-2016, opinando pela legalidade da proposta, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bem, em relação ao que foi apresentado pela SPE, a proposta de resolução era para ser algo bem instrumental. Era só uma questão de procedimentos, não era algo para haver uma revisão de base. Era para ser relativamente igual ao que era antes. Então, esse aspecto levantado pela Brad, me parece que, de certa maneira, o mais adequado seria manter a redação atual e tratar disso junto com o resto da revisão. A gente aqui, o objetivo dessa audiência pública é basicamente trabalhar com os procedimentos de cobrança, os prazos, como é que se operacionaliza a alteração da lei. Ainda em relação à minuta que foi encaminhada, eu gostaria, depois, na fase de discussão, da gente ter um esclarecimento também do superintendente, do máximo, porque a gente adotou, a gente acatou uma contribuição para que os recolhimentos sejam feitos no décimo dia do mês, até o décimo dia do mês. Agora, para o primeiro recolhimento de processo, a gente manteve o quinto dia útil. Eu acho que, por uma questão de coerência, o primeiro recolhimento deveria ser também no dia 10 do segundo mês, subsequente à aprovação. Então, eu acho que, em termos de instrução do voto, não tem nenhuma grande informação a adicionar do que os procedimentos que já foram descritos na apresentação técnica. Então, basicamente, se trata de o quanto é que vai para cada um dos itens lá da caixinha, o PROCEL, o Fundo Nacional, o Ministério das Minas e Energia, as datas de pagamento, como é que se processa o recolhimento, como é que vai ser a disponibilização dos valores no portal da ANEL, como é que se emite o boleto. Então, é procedimento. Aí, eu gostaria de ir na fase de discussão, receber um esclarecimento da gente adequar para ficar todos os recolhimentos até o dia 10, e entender um pouco mais a percepção, porque isso não veio muito instruído, essa questão da BRAD, na nota técnica, sobre esse aspecto fundamental, sobre por que se alterou a forma de cálculo da Rol, sendo que eu tinha entendido que, de fato, a gente não ia mexer nisso. Isso seria lá na segunda audiência pública que a gente vai abrir. Esse era o conteúdo do voto. Então, com apoio na fundamentação exposta no que consta no processo 48.500.00.23.07.2016-14, e no 48.500.00.26.14.2016-1997, e na apresentação realizada agora pela superintendência, voto pela emissão da resolução normativa, na forma da Minuxo Anex, que aprova o submódulo 5.6, Pesquisa e Desenvolvimento P&D e Eficiência Energética, dos procedimentos de regulação tarifária PRORED, para estabelecer, tão somente, os procedimentos para cálculo dos valores a investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento P&D e eficiência energética e a recolher ao Fundo Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao Ministério de Minas e Energia e ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Eu voto. Em discussão. Talvez, então, pudesse iniciar por esses dois esclarecimentos que foram comentados pelo Dr. Tiago. Em relação àquela questão da coerência, nós também discutimos que foi proposto que ficasse até o quinto dia útil do mês, do segundo mês subsequente. E aí eles pediram para fazer, mas era em cima do geral e não, porque o primeiro é diferente, o primeiro recolhimento, inclusive vai pegar todo o acumulado nesse período aí de maio, de 4 de maio até agora. Não foi alterada, mas acho que não há nenhuma dificuldade, nenhuma consequência maior em fazer isso, só alterar lá e fica todos até o décimo dia, então, e não. Alterar para evitar confusão. Depois, é. Ok. Em relação àquele outro ponto, o Sanches, que tem mais familiaridade com o assunto, gostaria de fazer um rápido comentário. Com relação àquele item que foi tirado ali da audiência pública, a sugestão da Abrade, é porque no caput do comando diz que a roça era calculada conforme os ditames do manual de contabilidade. E a Abrade colocou, retirando-se também a taxa de fiscalização, aquela taxa de pagamento por alagamento de hidrelétrica, esse tipo de coisa. E nós resolvemos retirar aquilo para não haver duplicidade. Porque já que o cálculo tem que ser feito conforme o manual, e o manual já permite essas deduções, não havia razão de ter no manual e ter mais aquela observação ali. Nós achamos que ia ficar duplicidade. Nós não expurgamos esse, quer dizer, nós não cancelamos esse abatimento. O abatimento continua havendo. Só para esclarecer esse ponto, porque deu a impressão que quando nós riscamos ali, que a gente estava dizendo, não, isso não pode abater. Claro que pode abater, já que o manual dá esse comando, que é para abater. O manual novo, não é? Era esse o esclarecimento. Bem, eu também fiquei com a mesma dúvida. Primeiro, eu concordo com você conceitualmente, que se tem um regulamento que disciplina como apurar a receita operacional líquida, a ROL, e a própria base de cálculo dessa contribuição, eu acho que é lá que deve estar a disciplina, como você está dizendo, eu acho que ficou adequado. Mas o que eu entendi da prática, e não tem muito a ver com isso, mas já que está mexendo o PRO-RET, eu sinto, mas há uma incoerência entre o que é o valor apurado para fins de recolhimento e o que é repassado via tarifário. É isso que eu entendi que o Gabino colocou. Então, não é nem a questão da base de cálculo. Eu acho que a base de cálculo, como você falou, se tem o manual que disciplina, eu acho que a mesma disciplina da base de cálculo, aí, de novo, não é muito com a SPE, mas deve ser remetido para o manual, como vocês sugerem, eu concordo, mas também o procedimento tarifário tem que buscar essa mesma referência. Não pode ter dois cálculos, um cálculo para fins de repasse tarifário, outro cálculo para fins de recolhimento, que é isso que eu entendi que está acontecendo. Isso, Thiago, eu não sei se de fato aqui, já que está de novo mexendo no PRO-RET, se poderia ser endereçado. Eu não conheço qual é a mexida que está sendo feita aqui no PRO-RET, que poderia ou não... A ideia era de procedimento. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a intervenção da BRAD em relação a esses moldes. Me parece, eu estou até tentando abrir aqui o manual para ver, mas a gente não entrou na discussão do mérito da ROL, e muito menos de haver uma incoerência entre a ROL e o PRO-RET. Então, o que me parece é que a BRAD queria aproveitar essa oportunidade, e é até interessante, porque essas contribuições, mesmo não acatadas, elas são conhecidas e têm dado o devido prosseguimento, mas no âmbito dessa audiência pública não caberia. Agora, já que não caberia mexer, aí eu fiquei surpreso de que a gente mexeu para retirar. Para buscar uma ambiguidade, ok, não era no mérito. Mas aí eu só queria ter certeza disso. E, efetivamente, aqueles descontos da compensação financeira e da taxa de fiscalização, hoje não há dúvida que estão no manual. Então, a gente não está retirando. A gente simplesmente fez uma contribuição de redação, não de conteúdo. Porque a gente não deveria, nessa audiência pública, mexer no conteúdo da ROL, tanto do manual de contabilidade, quanto do procedimento de tarifário. Aqui era uma audiência pública para procedimentos de recolhimento de um valor que era calculado conforme a ROL. O ROL está lá, em outro lugar. Então, a gente não teria o mandato, essa relatoria, de mexer em conteúdo. Se for só a redação, eu acho que não tem problema. Agora, se tiver a percepção de que mexeu em conteúdo, eu acho que não fazia parte do mandato da audiência pública. Tem tanto prato que a gente tem. Não, eu, como eu disse também, eu não tenho lembrança da profundidade. É porque, como aqui nós estamos mexendo PRO-RETE, PRO-RETE é procedimento de regulação tarifária, sugeriu que era o lugar certo de mexer para refletir corretamente o repasse desse encargo, dessa contribuição, para fins tarifários. Eu estou só... É um raciocínio lógico, apenas, o que eu estou falando. Eu não conheço o conteúdo da discussão e tal. Porque, se eu entendi corretamente, parece que entendi. E o que a Abrade reclama parece também fazer sentido, porque não se tem a intenção aqui de repassar para a tarifa um valor diferente do que foi recolhido. Se tem uma base de cálculo regulada pela própria ANEL para como apurar e recolher, ela não pode ser diferente para fins de repasse tarifário. Fica incoerente esse negócio, pelo que eu entendi. Agora, de novo, se não é oportunidade o escopo da audiência pública de mexer aqui, é o que você falou. Então, resta, talvez, a ideia de endereçar isso para que, numa primeira mexida do PRO-RETE, se enfrentar essa questão. Porque eu acho que, de fato, não faz sentido que tenha esse procedimento. Agora, eu concordo que a retirada é indiferente porque ela está restituindo o curso normal da coisa, que é a definição da ROL e da base de cálculo no manual de contabilidade, que é lá que, conceitualmente, define a ROL desde sempre. Então, eu acho que está correto. Antes de devolver a palavra para o Mássimo, a gente tem mais dois processos de audiência pública relacionados com procedimentos de PID e de eficiência energética, que é o PRO-PID, que já está aberto, e é de minha relatoria, e o PRO-PE também ficou comigo, não é? Não foi só, achei que eu tinha pegado tudo. Mas tem esses procedimentos. Eventualmente, seria lá que a gente trataria. Ou numa revisão do PRO-RETE relacionado com o reflexo do PID dentro da tarifa. Mas aqui o escopo não era esse. É, o que eu só ia reforçar é isso. Apenas que eu esteja enganado, não muda nada, independente do mérito e de como proceder em relação a essa sugestão da BRAD, não muda nada, porque aqui nós estamos tratando específica e unicamente do submódulo 5.6. E não é ali, de toda forma, que isso será, então, ou seria revisto, de modo que tirar esse item de pauta por conta de uma coisa que, do ponto de vista prático, a gente vai voltar com esse exatamente dessa forma, porque isso que está sendo sugerido não tem implicação nenhuma nos... Me corrija, Sérgio, se eu estiver errado. Nenhuma implicação no submódulo 5.6. Não temos que revisitar o submódulo 5.6 por conta desse ajuste, que eu entendo que é lá no manual de contabilidade, não é nem no PRO-PID e nem no PRO-PR. Não é bem isso... Não, mas nós estamos dizendo o seguinte. Como apurar a base de cálculo, por vir de consequência, apurar o valor de PID, certamente lá no manual não cabe endereçar isso em outra disciplina. Mas aqui, esse modo 5.6, pelo que está dito aqui, é o modo de pesquisa e desenvolvimento PID e eficiência energética, os procedimentos de regulação tarifária. Então, a moldura do PRO-RET é para ali encaixar todas as questões do processo tarifário. Então, é como tratar PID e eficiência energética no processo tarifário. É por isso que está mexendo o PRO-RET. Então, o que nós estamos dizendo é que, independente de caber alguma alteração ou não, não é isso que a Abrado está dizendo, a Abrado está pedindo uma coerência. Aquilo que for cobrado, calculado, definido com o valor de PID para fins de recolhimento, ela pleiteia que esse seja o valor a ser reconhecido no repasso do processo tarifário. Agora, não sei se é no 5.6 ou em algum outro, mas eu digo que é no PRO-RET que é endereçado essa questão. Sim, não tenho dúvida disso. Agora, de novo, eu não estou aqui, talvez pudesse, nesses outros processos em curso, o que não pode é aquela velha história que eu já vi esse filme em outras vezes. Parece ser justo, parece ser lógico, mas nós não encontramos o endereço e a oportunidade de corrigir. Não, se tem uma questão que precisa ser corrigida e precisa ser tratada, se não for aqui o melhor processo, eu não estou dizendo que sim nem que não, a gente remédio para outro para corrigir. Mas que é no PRO-RET, é no PRO-RET. Eu não tenho dúvida disso. É no PRO-RET. A questão é se é no âmbito dessa audiência pública. E, efetivamente, toda a instrução e análise foi feita somente pela SPE. Então, teria que ter sido envolvido a SGT, inclusive para saber se existe a distorção alegada. Deve existir, mas a gente precisa dessa instrução. Então, como sugestão, efetivamente, a gente precisa decidir se mantém a redação exatamente como é, não mexe, não faz nem melhoria de redação. e encaminha a contribuição da ABRAD via memorando para a SGT, para que dote todas as providências cabíveis, aí ela vai analisar se o programa existe. E, em existindo, encaminha, porque é algo que atende a todo princípio. Tem que estar refletido igual. Tem que haver uma neutralidade mínima. Ou a gente faz a melhoria de redação, que também não me parece ter um grande prejuízo, já que fala do maior contabilidade, mas encaminha da mesma forma a contribuição lá com o programa levantado, por memorando para a SGT adotar as providências. E a gente faz a partir do gabinete, lá da relatoria. Não, mas eu entendi que a própria área também tem a compreensão de que é desnecessário essa melhoria da redação, para excluir aquele item. Não remete para o manual, e o manual já trata do assunto. Mas, então, eu acho que podia encaminhar assim. Mas aqui fica, talvez, uma reflexão, de novo, eu não conheço com profundidade esse processo. Eu acho, assim, que se está mexendo no PRO-RETE, seria de bom, de boa, uma boa prática envolver a gestão tarifária. Está certo? É, aqui sim. O que ocorreu nesse caso, que é muito peculiar, é porque a lei foi aprovada, e na lei continha um prazo de 60 dias para que a gente aprovasse os procedimentos. E esse procedimento tem que ser aprovado junto com o plano, que a gente também faz uma audiência pública, que não analisa, só o remete lá para o comitê gestor. E isso tudo tem que ser feito em um prazo muito curto. Então, efetivamente, se fez uma revisão cirúrgica, sem fazer análise de melhoria geral, porque a gente tinha um prazo legal muito curto. 60 dias da publicação para aprovar tudo. Então, efetivamente, aqui a gente fez uma intervenção mínima. Por isso que não era para ampliar o escopo, porque não teve nem prazo. Ok, mas, de minha parte, eu acho que fica bem assim. Você, então, encaminha essa questão da BRAD para ser endereçada lá pela SGT na primeira oportunidade que tiver em qualquer processo que mexa com o PRORET, se ela fizer sentido, como sugere fazer, na minha percepção aqui. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa que aprova o submodo 5.6 do Pesquisa e Desenvolvimento P&D e Eficiência Energética, dos procedimentos de regulação tarifária PRORET para estabelecer os procedimentos para cálculo dos valores a investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e a recolher ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia e ao PROCEL e da outras providências. Quer dizer, aqui, tendo ficado, então, claro que nós não faríamos aquela alteração da redação, não é isso? E você fará esse encaminhamento lá para a FSGT. Próximo item.